Mais um empreendimento importante, gerando emprego e renda em Santo Antônio de Jesus Empresário José Ailton Santana Almeida, conhecido popularmente por Ito Mais um empreendimento importante para Santo Antônio de Jesus Parabéns e sucesso Ito Obrigado Judazo, obrigado a população de Santo Antônio de Jesus Que me deu essas condições de abrir mais uma empresa Tenho isso, agradecer a população Que hoje já existe duas empresas A Ito Locadora e a Canal Mix Foi frutos gerados pelos clientes de Santo Antônio Só aí que ele me deu o poder de abrir a terceira empresa Só tenho que agradecer a Deus Estou muito feliz, é um dia para mim muito feliz Um momento de crise E eu acreditar em abrir mais um empreendimento Para gerar emprego para a população de Santo Antônio de Jesus A Mix Coméstico traz o que de novidade para o cliente de Santo Antônio de Jesus? O nome é até difícil, é Mix Coméstico, né? Mas é tudo novo, é difícil se falar, né? Mas é, tenho certeza na área de beleza Sabemos que não estamos com a capacidade completa de 100% Mas dentro da expectativa, dentro de 60 dias Estaremos com todas as linhas Linhas profissionais, linhas comuns Todas as linhas, vamos entender todos os públicos A classe A, a classe B, a classe C, a classe D Tenho certeza, a diferença está no atendimento Temos uma gerente muito competente A Mix Cosméticos está de parabéns Você está de parabéns O povo de Santo Antônio e região De parabéns por mais um empreendimento E a gente vê essa loja belíssima aqui E um atendimento de primeira qualidade Como você falou, para atender a todos de Santo Antônio e região Parabéns, muito obrigado Obrigado, agradeço a sua presença Vou aqui agradecer em nome dos meus filhos Da minha esposa e dos funcionários Toda a população de Santo Antônio e Jesus Que me apoia, que vem me apoiando há 42 anos nessa cidade Tenho certeza que eu não tenho nada a reclamar Só tenho de agradecer Todo dia eu não tenho nada a reclamar Só agradecer, agradecer e agradecer Porque eu sou um cara feliz Tenho uma família maravilhosa E vou trabalhar com toda a garra Para atender bem os nossos clientes Fico até emocionado desse momento, né Ito? Com certeza O querido papai tem aqui 93 anos Cheio de saúde Ao meu lado Dando a força Então a gente só tem mesmo a agradecer a Deus Eu não sei nem Como agradecer a Deus Ter as coisas boas Que ele me dá Uma esposa maravilhosa Três filhos Que a gente não pode dizer 100% Porque todo mundo tem defeito Mas são os meninos bons Os meninos amigos E eu tenho certeza Que eu sou uma pessoa feliz E cada dia mais Ficando mais feliz Ficando mais velho Ficando mais feliz ainda Muito obrigado Portal InfoSage Novo como a cada notícia Acesse www.infosage.com.br Ficando mais velho